Leo Santana foi a Nova Iguaçu no Rio de Janeiro para se apresentar no bloco Vai Safadão. Confira agora os melhores momentos. Chegou! O dono da porra toda, toda, o dono da porra toda, o dono da porra toda. Muito boa noite, muito boa noite. Se tem xangó, se tem tequila, não vira, 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 vira. Vai, não vira, joga em cima, vai, vai. E pra ela descer, descer, vou pra ela descer, descer. Descer, descer, pra ela descer, é mais uma do GG. Vai descendo, descendo, bora, vai. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, faz o L, faz o L. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar. E nós nascemos um pro outro. Joga a mão em cima e diz, eu te amo, putaria. É, perigão. Alívio, papo, papo, que hoje é dia. Putaria. Eu sou meu próprio fã. Eu não praio ela, não. Eu nunca vou separar. Não larga lá de mão. Nosso amor é constante. Meu coração é tema. E nós nascemos um pro outro. Você ama. Eu não vou separar. Abraça o amigo, pula com seu amigo, pula com a sua amiga, pula. É no três. Um, dois. Um, dois, três e... Eu te pula. Eu te amo, putaria. Eu te amo, pula com seu amigo, pula com seu amigo. Eu te amo, pula com seu amigo, pula com seu amigo. Um, dois, três e... Pim no fudê. Só gente bacana ou são no último vó aluno. Escutando o horizontal. Do jeito que elas gostam. Paredão zangado, grave tá batendo. A mulherada sobe, a mulherada desce. Todo mundo tá fazendo, bora na frente E é Otávio Toma, 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 toma Um pro outro, pro lado, pro outro Agora abra os braços E claro, dá-lhe os braços Aqui Eu tô sorrindo à toa Tô 100% Bora, Jô Vai da rabeta Joga a bunda, joga a bunda Vai, 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 vai Joga, joga, joga Joga a bunda, bora Rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai, Bruna Ela gosta de O olhar não esconde Chegou o momento e agora não Vem aí, faz o teu nome Faz o teu nome Bona cabeça, preta Bona cabeça, nega Bona cabeça, mão na cabeça Na fuleiragem, vai O grave bateu Rabeta, tá no chão Tá no chão Vai no chão Vai com a mão Chegou o momento e agora não vinha E faz o teu nome Faz o teu nome É só botar a mão na cabeça Tá no chão Vai com a mão Rabeta no chão Vem jogando bem Vem jogando bem Vem jogando bem Eu posso ir de trás 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 Eu tô indo O rapeta, rapeta, rapeta no chão Vai, Bruna Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de bebê lá Santinha Se acabou a bebê lá Santinha Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de bebê lá Santinha Se acabou a bebê lá meu fã te amo Abastece que ela desce Desce, 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 desce Vai, nega Joga, nega Quem tem jogo Desce, desce, desce E abastece o bumbu que ela desce Sobe o assunto Eu tô sentando pro lugar Se liga agora E queimando Vai no brega funk de novo Vai, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta Agora imagina Que estamos no carnaval de Joga a mão em cima Que é isso lá no maçul Tudo bem Tudo bom Eu te liguei Eu te liguei Bora, trio E quem vai Eu tô sentando Pra me outro lugar Toda Quem gostou, faz o L Muito obrigado Muito obrigado Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Pega a bunda dela Puxa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me Para não, meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem joga Vem deslizando Que eu tô gostando Vem jogando de lá Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Então para não, meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem Latião É mais um do gigante Pela primeira vez em nove Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Pega a bunda dela Puxa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mais Não para não, meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem É filho de dia Vem sentando Vem 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 Santana Vem 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 Eu vou te amo Falcão Érica Vem É Vem 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 Falcão Eu te amo Érica É É PURU Fala machinho Fala meu nome Fala machinho Deixa de onda Vai me enganar Amava boa nenhuma Pode falar Tô só lembra de mim Amava boa nenhuma Deixa de onda As três da manhã me chamando Tá gravando? Galera do Brasil e do mundo Através do meu Instagram Estou aqui pela primeira vez Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Presta atenção Começa desse lado e depois vira, ok? Olha a galera que se encontra Aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Bota a mão pra cima, é na moral, viu? Joga a mão pra cima, Rio de Janeiro Agora vem pro lado de cá, vem pro lado de cá Joga a mão pra cima, Nova Iguaçu Como é a nossa primeira vez Então todas as canções Tá sendo de forma Inédita Já que é a primeira vez Ai, 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 amor Dá pra me dar mais alto, mais alto? Ai, amor Sem amar Sem amar Sem amar Bora, Ju, bora Bora, Ju E olha Obrigado Obrigado, Navi Obrigado, Rio de Janeiro Tá cheiroso, hein? Te amo, Deus te acompanhe, boa viagem Vamos juntos Obrigado, Navi Não, não, não… Não, 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 não Até a próxima